Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, essa oração poderosa, escrita e inspirada por Deus para o Papa Leão XIII, ele nos ensinou esse exorcismo, o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo, contra todos os males que nos sobrevêm. Se você está passando por um momento de dificuldade, bloqueio espiritual na tua vida, você sente que tem algo pesado, estranho, tem doenças misteriosas aparecendo, fracassos, falências. É claro que nós trazemos as consequências dos nossos atos, dos nossos pecados, mas tem a ação demoníaca por trás disso. Cuidado, porque tem uma ação demoníaca sobrenatural por trás de muitas coisas que nos acontecem. E o Papa Leão XIII, enxergando isso, nos dá essa fórmula, essa oração poderosa, que nós deveríamos invocar diariamente para proteger nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Então reza comigo agora, com muita humildade no coração, mas também com muita confiança. Confiança porque São Miguel Arcanjo, ele vem. Se você chamar, ele vem. E ele nos ajuda nesse combate. Terrível combate que é travado diariamente. Reza comigo, ó São Miguel Arcanjo. Defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. E a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que os anjos digam amém. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus. Amém. A fórmula que eu recitei de São Miguel Arcanjo é para você rezá-la diariamente. Para nós rezarmos diariamente. Para destruir todo o mal. Para nos proteger. Creia. Como é bom, né? Como é bom ter aqui São Miguel Arcanjo nos ajudando nessa caminhada às vezes tão difícil. Que Deus te abençoe poderosamente com seus anjos, com seus santos. Que você seja protegido contra tudo o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Repete comigo. Quem como Deus. Ninguém como Deus. Amém.